Meu pai estava afastado há 20 anos da vida pública, né? E eu entrei na política, pedi dele. Ele me convenceu a entrar, a seguir o caminho que ele trilhava. Me formei em Campina Grande de Geira Civil. Quando ele foi lá, e pra minha surpresa, meu pai chegou lá com um carro. E disse que tinha que me buscar, que meu lugar era aqui. E aí eu fui, me acreditei a vereador, e fui eleito o vereador mais votado da história desse Maranhão, percentualmente falando, em relação aos eleitores. E eu tentei ser prefeito, o momento mais difícil que Caxias passava. E assim, Deus me abençoa, mesmo sem recurso, me tornou prefeito desse município. Pelo carinho, pelo amor, por tudo que ele fez comigo. Eu tinha que devolver ao meu pai tudo que ele fez por mim. Eu pensei, muitas das vezes, depois que ele faleceu 15 dias atrás, em desistir. Porque a minha referência era ele. Mas, quando eu percebi uma cidade toda, de mais de 170 mil habitantes, acreditando no nosso trabalho, acreditando em tudo que a gente construiu, e acreditando que a gente pode cada vez melhorar mais, me sentindo a obrigação dupla de seguir esse caminho. Por mim e por ele. E ele dizia que um dos orgulhos que ele tinha na vida, era de me ter como filho. Eu tenho que, aonde quer que ele esteja, é continuar dando esse orgulho. Porque ele saiba que ele deixou a melhor semente que um pai pode deixar na terra. Eu tenho esse compromisso e essa obrigação. para com o povo do Maranhão, e especialmente ao povo de Caxias. Fazer com que essa semente germinhe e frutifique. Que a gente possa deixar aí, por muito tempo, essa imagem dele viva no coração de cada um de nós. E eu tenho certeza que nós vamos vencer. Vencer com toda a garra e determinação que eu sempre tive. Porque o trabalho não pode parar. O trabalho vai continuar. E eu tenho certeza que 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 Obrigado.